A Feira Segura está de volta. As primeiras edições deste ano aconteceram em Minas Gerais e Tocantins. Todos os cuidados e recomendações para evitar o novo coronavírus foram tomados. Distanciamento entre as barracas, produtos embalados e uso do álcool em gel garantiram a retomada deste importante espaço de comercialização dos produtos do agro. O projeto Feira Segura, do sistema CNA, SENAR, federações e sindicatos rurais, foi importante durante a pandemia em 2020. A iniciativa garantiu renda para os produtores e alimentos frescos e de qualidade para a população. Este ano, o projeto continua mantendo o mesmo padrão de segurança para evitar o novo coronavírus. Em Minas Gerais, a feira começou às seis da manhã, no município de Carandaí. 22 barracas já estavam preparadas para comercializar os produtos e compensar os seis meses que a atividade foi interrompida na cidade. Foi bem complicado. Para continuar a venda, a gente teve que anunciar nas redes sociais, aí o pessoal buscava na minha casa. Dá mais segurança para as pessoas virem buscar o nosso produto e para a gente também estar aqui. Nós apostamos em continuar com a proposta da Feira Segura com o principal objetivo de trazer alimento seguro para a população, resgatar essa cultura, a tradição mineira, do encontro do consumidor com o produtor rural e principalmente o papel da federação que é a casa do produtor rural mineiro, da FAENG, é fazer com que gere mais renda e emprego no meio rural. Mais de 200 pessoas puderam levar para casa desde frutas e hortaliças até pães e biscoitos artesanais, temperos e doces. Para participar da Feira Segura, encarando aí, todos os feirantes passaram por um treinamento de boas práticas de higienização e comercialização realizado pelo Senar. Orientações sobre o uso de álcool em gel, distanciamento entre as barracas e embalagens individuais para os produtos também foram passadas. Medidas que tranquilizam quem compra e quem vende. A oficina teve uma duração de quatro horas e a gente abordou a higienização dos alimentos, a questão das embalagens, o distanciamento na feira, o uso de máscara. Realmente está bem seguro mesmo, né? A gente doer no álcool em gel e tendo outra pessoa para manusear o troco, está bem seguro. Do sudeste para o norte do país. Em Tocantins, os municípios de Arraias, Almas, Dianópolis, Araguatins e Gurupi também realizaram a Feira Segura. Todos os cuidados foram adotados pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado para que feirantes e consumidores pudessem retomar esse importante espaço de comercialização do agro. Frutas, legumes, hortaliças, grãos, cereais, verduras, além de embutidos, bolos, biscoitos e doces estavam à disposição dos moradores. Quem levou o seu produto para a feira agradeceu pela oportunidade de melhorar a renda da família. Sou produtora de azeite de coco, tiro óleo também do coco e quero agradecer ao Senar, a Paete, por essa oportunidade de estar nos ajudando. No ano passado, foram realizadas 132 edições da Feira Segura em 88 municípios de todas as regiões do país. Quase 700 mil reais foram comercializados, atraindo mais de 4.200 produtores e feirantes, além de 56 mil consumidores. A Feira Segura nasceu num momento em que os produtores rurais, muitos deles, tiveram dificuldade em escoar sua produção, principalmente os produtos perecíveis. E foi uma oportunidade de produtores conseguirem fazer a venda dos seus produtos e dos consumidores terem acesso a produtos de qualidade direto do campo. Para 2021, ainda no primeiro semestre, a gente tem a expectativa de superar um milhão de reais em venda, movimentado nas feiras. Mas mais importante do que isso é gerar oportunidade para os pequenos produtores rurais e para os consumidores, de uma maneira geral, a ter acesso a produtos de qualidade. Para saber mais sobre o projeto, acesse cnabrasil.org.br barra feira traço segura ou procure o cenar do seu estado.